Onde é... Tem que passar ali para mim. Mas olha lá, tenho estes assim. É o petisco dos pobres com orégano. Tem aqui e tem, assim neste nome, em rama. É o mesmo artigo, só que ali é em rama. Estes são grilhados. Pouca gente hoje. Põe na chapa e comem grilhados. Por acaso, nunca comi, mas é de provar este tipo. Este é de 38. Que foram meus patrões. Antes deles, já esta casa, como os balcões eram de madeira, era toda antiga portuguesa. José Davi Rodrigues. E nasceu em que ano? Em... Em... Trinta. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um. Quanto? Em Lisboa. Aqui no bairro? No hospital de São José. Na maternidade... Santa Bárbara. Bem, Santa Bárbara. Assim aqui é. E há quanto tempo é que tem esta loja? Olha, eu entrei aqui praticamente em... Quarenta e nove. Depois, estive dez anos. E... Fui cinco anos embargado e cinco anos deram uma cotinha pequena. E depois daqui em... Cinquenta e um. Cinquenta e um. Sessenta. Fui para o Brasil. Emigrei. Do Brasil. Depois, segui para a Venezuela. Aquele cliente nasceu lá em São Paulo. E voltei. Voltei... Voltei... Com a revolução. No caso, em 75, 76, não foi? E por aqui fiquei. Antes de 25, Mariluco. Por aqui fiquei. Três meses antes do 25, Mariluco. Ah, de 54. Vocês vieram três meses antes. Não. Não, não. Eu ainda fiquei tentando que voltassem. A minha esposa. Mas bem com os filhos. E por aqui fico. E o mesmo obrigado a... Vim-me obrigado a regressar. E aí ficou com a loja? Não. A loja tenho desde fevereiro. Porque as pessoas que eram proprietárias... Eu conheci-as de... De meninos e meninas. E tivemos sempre uma amizade familiar. E um deles, um dos iradeiros... Queria à fina força que eu... Ficasse com a loja. E por aqui que estou. Com a velhice. E aí estou. E o que é que achas de estar aqui agora? Viver nesta zona outra vez? Como é que se sabe? Acham-me que eu fui... Fui criado. Como fui criado aqui, me sinto como... Em minha casa. Não caso. Conheço... Na minha faixa de idade conheço... Uns que ainda são vivos. É porque... Que a maioria já lá foram. E... Já lá foram ou já lá vão. No caso. E aqui estou. Com paciência. Com este meu filho, há de vir outro. Também. Um pouco mais tarde. Que é mais velho do que ele. E... E aqui. Não há nada a fazer mais. A não ser a esperar pelo Santo António. Me leva. Nós habituados a outro sistema. Quer dizer... Outra convivência. Hoje já se torna a gente se afasta. E eles... Os habitantes. Há uma maneira de pensar totalmente diferente. Que é mau. E é bom para uns. Mau para outros. Porque para mim com 80 anos já não... Já não espero mais nada. Ok? Não posso ir aos bailes. Os baristas já estão a foda. É a vida. Comer e beber enquanto pudermos. Os negócios é que estão... Um pouco... Tristes. Como nós também. Porque não fazemos muitos negócios. Há sempre uma esperança de fazer grandes... Não grandes negócios, mas... Que dê para o dia a dia. E nada mais. Havia bailes. Veio agora a época... Passou já. Também não há dias. Nós até dormíamos aí na rua do Capelão. Na época. Acabava aos bailes. Ficava. Malta. Como se chama dizer. Rapazes e raparigas. Se juntavam aí. E não havia... Perigo nenhum. Hoje há cedo. Estou muito perigoso. Porque devido... A evolução. Da época. Antiga para hoje. Há uma diferença enorme. Ou seja... E já não se pode. Há sempre problemas de... Confusão. Confusões que... Opa. Que se criam. E para quem está... Com a minha faixa de idade... Já não... Não consente. Não consente. Mas fala lá desses bairros. Falou ali da rua do Capelão. Não é? Eram aí os bairros? Eram na rua? Era a rua. Aqui no Largo. Este Largo primeiro. Não como fazem agora na rua da Guia. Porque era sempre o grupo desportivo da Moraria. Fazia aí o bairro. A Guia nunca... Onde deu o chafariz da água? Sim. Nunca. Eu fui criado no 33 em frente ao chafariz. Mas do lado da... Que nós chamávamos... Porque aquela rua. A rua da Guia. Antigamente nós conhecíamos... A rua Suja. Porque mesmo na história do... Do bairro... A rua chamava-se... Rua... Rua Suja. Toda a gente conhecia a rua... Rua Suja. Assim como aquele pedaço da Marquês Fonte Lima. Era a rua das tendas. Porque havia... Três, quatro casas. De Mérgio. De Mérgio. De Mérgio. De Mérgio. Hoje já não. Hoje já ninguém conhece. Ninguém conhece esses nomes. Mas bom. Havia um maio. Eu até fui na marcha da Moraria. Cheguei a... 50, 51. Daí. Fui. Fui. E... Havia sossego. Voltando ao mesmo. Havia sossego. Além de haver... Os... Certos costumes que havia com as casas de... Havia muitas... Como é que se chama? Não posso falar. Obrigada. Mulheres da vida, vamos lá. Mas havia respeito. Havia... Havia aqui uma. O 58. Na rua... João do Alteiro. Havia o 4. Havia o 1. Na rua da Mendoeira. Havia o 16. O 14. O 39. Havia... Não. Quer dizer... No meio... Aqui na rua Terrellim também havia mais duas casas. Tínhamos o Socorro. Onde era a igreja. Que a... Demoliram. Que era ali na zona do Socorro. Havia mais três e quatro casas. Havia a Rutscanos. A Rutscanos era desde o Arco Marquês de Alegrete. Quer dizer... Não seria. Mas... Onde hoje... A única coisa que ainda existe antiga... Que era a estalagem. É a estalagem dos caminhos que há ali na... Na rua... Ai... Porta Santantão. É. Porta Santantão. Que vai do Poço Borratém à Praça da Figueira. E assim se vivia. Feliz, contente. E com uma... A alimentação seria a sopa do Sidónio. Parece que vai voltar. O Sidónio Pais criou as sopas. As sopas dos pobres. E eu fui alimentado... Com essa sopa. Eu e os meus irmãos. E cá estamos. Cheguei... Até agora... Depois de... Quase quarenta... Trinta e tal anos. Perto de quarenta e tal anos. Perto de quarenta e tal anos. Perto de quarenta e tal anos. Entre Brasil e Venezuela. E não acha este ambiente parecido... Sei lá... Com o Brasil ou com o Venezuela. O facto de haver tanta gente... De nacionalidades diferentes. Sim... Mas há... Não há um... Nós, por exemplo... Temos aí... Os indianos e os chinos. Por aqui. Mas eles não são comunicativos. É muito difícil. Eles vivem isolados. E no Brasil não. Olha... Eu lidei... Com todas as raças. E sabe qual é a pior? É a portuguesa. Verdade. Antigamente, sim. Havia uma certa amizade que... Toda a gente... Se havia uma dor no vigim... Toda a gente... Na época em que... Quando falecia... O velório era feito lá... Dentro de casa. E qualquer um. A vizinhança. O dia todo. Havia o bagaço e o café. O aguardar. Sempre da meia-noite. E pouco mais tenho a acrescentar.